A motocicleta, aliás, vocês repararam que está cheia, está bem cheia a caneca, porque teve muita lágrima da turma esquerdista, em especial de um certo governador, porque, mais uma vez, a tal motocicleta do presidente Bolsonaro foi um sucesso de público. Então, a gente vê todo o esforço da mídia em tentar deturpar, manipular, diminuir, tirar do essencial e ir para coisas totalmente laterais ou irrelevantes e impor a sua narrativa de sempre. Mas eis o que nós vimos, eis o que nós vimos. Milhares e milhares e milhares de pessoas, mas muita gente, de forma pacífica, ordeira, né? Famílias, famílias, trabalhadores, gente bem de vida e gente humilde que usa a moto como instrumento de trabalho e desde gente que tem moto cara como hobby. Vimos de tudo nesse sentido ali para dar, basicamente, apoio ao presidente e ao governo. E aí começam as inúmeras distorções, né? Em primeiro lugar, a turma falando em 12 mil motos, o número oficial. Olha, gente, pode ser que não bateu ali um milhão, né? Que nem a turma falou depois, ah, foi para o Guinness Book, uma hipérbole, né? Talvez um arredondamento exagerado. Pode ser que não tivesse um milhão. Agora, 12 mil? Não tinha. Não tinha. A ordem de grandeza é muito errada. Então, assim, a única constatação, se você quiser fazer sobre esse evento, é uma, né? É moto pra capeta. Mas é muita moto, gente. É muita moto. E aí eu tenho que aturar análises de colegas de bancada, né? Que foram perguntar para os especialistas. É sempre a história da manipulação das fontes, né? Deixa eu ver alguém que odeia o Bolsonaro e vai me dar o que eu quero. Aí vai lá e checa. Não, a moto teria que ter não sei quantos mil quilômetros para ter um milhão. Uma moto tem dois metros, dois metros e pouco entre o espaço de uma para a outra. Talvez, né? Você colocar isso em perspectiva, levando em conta que não é uma moto enfileirada que nem uma fila indiana, né, coleguinha? Amanda, mas sim várias motos, uma do lado da outra, né? Você precisaria de centenas de quilômetros, talvez, para preencher, alguns milhares de quilômetros para preencher uma ordem de grandeza dessa. Não sei se tinha, já disse. Acho talvez que possa ser um exagero, até uma figura de linguagem, uma coisa para arredondar. Ou vai, uma forçação de barra também dos bolsonaristas. Pode ser. Mas 12 mil, aí é que nem aquela história, né? Hoje, uma terra que falava que ia morrer menos de mil pessoas na pandemia, chutou feio demais, né? Mas as pessoas esquecem, as pessoas que lembram disso o tempo todo, esquecem que do outro lado tinha o Atila e a Marina falando que ia morrer 3 milhões de pessoas em 2020. O problema é que agora ele está no ongoing, né, numa contagem contínua, quando chega lá em 2028, talvez ele acerte o número de óbitos por Covid, né? Com Covid, que há uma diferença e já falamos disso. Obrigado, Carlos. Então, era gente demais. Essa é a essência, assim, qualquer outra coisa, qualquer outra coisa que você tente extrair, né, obrigado, Milena, qualquer outra coisa que você tente extrair daquilo que a gente viu em São Paulo no fim de semana, é desviar o foco, é desviar o foco. Qual é a mensagem que fica? O presidente, já depois, na segunda metade do seu mandato, do seu governo, atacado, massacrado pela imprensa todo dia, todo dia, né, pintado como genocida, como responsável por cada óbito, como se a culpa da economia ruim fosse dele. Quer dizer, ele é o próprio vírus chinês. Os jornalistas, meus coleguinhas, meus pais, olham para Jair Bolsonaro e eles enxergam o coronavírus, né, o Sars-CoV-2. E, não obstante, o cara vai lá e coloca essa multidão nas ruas, esse mar, esse mar de gente.